Oi minha horrorosa e tão perfeita, como é que tu tá? Hoje iniciamos um novo quadro aqui no perfil que é maquiagens para iniciantes no qual eu vou ensinar pra você que não sabe se maquiar ou que sabe só o básico ou que tem muitas dúvidas aí, quer aprender a se maquiar bem como profissional e sai por aí arrasando eu vou te ensinar isso gratuitamente aqui nas aulas do YouTube que eu vou estar postando sempre todas as semanas então já aproveita se tu quer aprender a se maquiar do zero e aprender bastante coisa e muitas dicas fáceis que vão facilitar a tua vida porque aqui a gente vai aprender na prática de forma super fácil, se você não é inscrito já se inscreve no canal e deixa teu like quando terminar esse vídeo se esse vídeo te ajudar essa é a maquiagem que nós vamos aprender hoje, um make muito gringa, sofisticada, elegante que dá pra você ir pra qualquer lugar com ela, uma pele radiante de mulher rica mesmo parece que tem milhões na conta, mas de forma super fácil além disso, durante a maquiagem eu vou te dar várias dicas e truques pra você aplicar a base pra você aplicar o pó, pra você aplicar o contorno, como fazer, o que fazer então assim, eu vou te ajudar bastante nesse vídeo, não vai ser só um tutorial de maquiagem mas também uma aula mesmo, qual eu vou te dar várias dicas, vários truques que vão facilitar o teu dia a dia pra fazer uma maquiagem babada então vamos lá, a gente vai começar com a limpeza da pele, que é muito importante independente do seu tipo de pele, a pele deve estar limpa pra começar a maquiagem uso sempre um lencinho umedecido, qualquer lencinho umedecido mas o ideal é que ele seja macio e sem álcool alguns lencinhos são mais grossos, vão ser o mais macio possível que você encontrar e que seja sem álcool, zero álcool essas informações tem na embalagem a gente vai usar agora um tônico facial não indico você usar água micelar, porque ela vai tirar a resistência da sua maquiagem água micelar é demaquilante, então se você passa demaquilante e maquiagem por cima isso vai tirar a resistência da sua maquiagem eu mesma já caí nesse erro tô aqui pra te ajudar também, porque é com os erros que a gente aprende, né? o tônico que eu tô usando, esse tônico da Nivea eu vou deixar a foto aí pra vocês, porque eu depotei ele bem pouquinho, então eu depotei num potezinho mas é o tônico adstringente da Nivea daí eu aplico uma quantidade legal eu tenho já limpando o meu rosto, não preciso esfregar é uma coisa bem leve, bem suave é só pra tonificar mesmo a pele esse tônico é anti-oleosidade, então ele é muito bom pra pele oleosa e mista e lembrando, os produtos que eu vou usar nessa maquiagem principalmente pra make é pra pele oleosa e mista se sua pele é seca você usa os produtos que você usa normalmente pra sua pele que é seca você vai aprender o passo a passo é só você trocar o produto do tipo de pele ao invés de pegar um tônico da Nivea adstringente você pega um pra pele seca um tônico hidratante e lembrando, se você estiver com maquiagem e quiser tirar a maquiagem e começar uma nova maquiagem você pode usar água micelar depois você vem com o tônico pra tonificar e remover a água micelar, tá bom? agora nós vamos pra etapa de hidratação jamais se maquie sem limpar a pele sem hidratar o pre-make é excepcional você não pode se maquiar sem preparar a sua pele antes porque o acabamento da maquiagem vai ficar ruim um dos maiores erros das iniciantes depois de limpar a pele eu vou hidratar vou usar esse hidratante aqui da Drid é um hidratante revitalizante pra pele mista e oleosa ainda está em fase de teste porém, no início, agora no início, né? testando ele eu estou gostando aí eu vou passar ele no rosto todo e mais uma vez sua pele é seca você usa um hidratante pra pele seca o seu hidratante que você tem aí mesmo sem problema nenhum você hidrata tudo até mesmo a sua pálpebra espalha bem com movimentos circulares depois de passar o hidratante eu vou vir com um óleo não pode ser qualquer óleo, tá? tem que ser um óleo que é pra ser usado no rosto e ideal pra maquiagem vou usar esse daqui ele já saiu todo o nome dele mas eu vou deixar a foto dele aí ele é da Fascinato é um óleo de rosa mosqueta muito funcional e pode ser usado tanto durante o dia quanto durante a noite eu vou aplicar ele aqui, ó na área dos olhos também gosto de trazer esse óleo pra onde eu tenho as expressões que é aqui no bigode chinês onde a base marca essa técnica é a Double Hydration que é uma dupla hidratação eu sempre faço isso porque o acabamento da maquiagem fica surreal, tá? isso hidrata a pele toda todo tipo de pele, tá? principalmente pra pele seca fica perfeito eu tenho pele oleosa mas eu também tenho linhas de expressões assim como todas as peles tem então se eu não fizer essa hidratação ela vai vincar bastante a base que é super necessário, tá? você pode usar um óleo da Bruna Tavares também o da Laura Messier um óleo da Boca Rosa então é interessante você ter esses óleos em casa mas se você não tiver você pode usar um hidratante mais potente um hidratante normal no rosto todo e um mais forte nas áreas onde você acha que precisa mais o próximo passo é usar proteção solar, tá? indispensável também principalmente se a sua maquiagem vai ser pro dia a dia eu uso esse protetor solar da Adqus é perfeito porque ele é muito fluido olha isso daqui pra minha pele que é oleosa ele se adequa super bem e ele rende muito o protetor solar é o último produto, tá? que você aplica a não ser que você vá usar blindagem ou usar blindagem e você aplica ela depois do protetor depois de aplicar tudo isso a gente vai ter que esperar secar senão vai virar uma massa de bolo quando a gente aplicar os produtos, né? base ou corretivo então tem que esperar a pele absorver tudo isso pra vir com os próximos passos pele sequinha agora vamos para a etapa de camuflagem que é antes da base a gente vai usar um corretivo do tom da nossa pele a gente vai usar um corretivo que seja de alta cobertura mas que não seja super seco, tá? vou te indicar aqui o que eu vou usar que eu estou usando muito e estou gostando bastante que é esse aqui o camufla da 3 por 22 essa textura, ó mousse não deixa aquela pele com aspecto ressecado e nem pesado nem parece que eu tô de maquiagem a gente vai aplicar ele nas olheiras e nas manchinhas da pele depois de camuflar todas as manchinhas lembrando que tudo que você aplicar você vai dar batidinhas com a esponja, tá? nunca arrastar a esponja no rosto isso vai tirar cobertura e vai dar um péssimo acabamento pra sua maquiagem além de correr o risco de manchar toda a pele traquelar nunca arraste a esponja sempre dando batidinhas e com a mão leve não vem batendo assim com muita força não agora a gente vai pra base vou usar essa base aqui da da Pop base fluida cor 03 bem resistente a gente vai usar pouco produto porque essa pele é bem levinha e a gente já fez a camuflagem clica a base pra fazer uma segunda camuflagem, né? uma uniformizada também desses tons de todos os tons da pele junto com o corretivo primeiro a gente vai aplicar essa base com um pincel de pó pego um pincel bem fofão de pó eu só aplico base assim agora depois que eu descobri essa técnica que é da Mary Phillips que é a dura da Kylie Jenner acho que é da Kendall dando batidinhas espalhando a base no seu rosto depois você dá acabamento com a esponja mais um truque assim que todo mundo precisa saber que é como mudar o subtom da sua base se a base ela ficar amarela tá vendo que meu rosto tá um pouco amarelo parado com o meu pescoço quando eu selar esse daqui vai ficar ainda mais amarelo meu subtom ele não é quente ele é neutro quente ele é um pouco neutro e um pouco quente mas ele não é totalmente quente a maioria das bases brasileiras são com subtom quente porque a pele das brasileiras a maioria elas tem a pele quente então a gente tem que corrigir esse subtom o tom no círculo cromático a cor no círculo cromático está oposta ao amarelo é o lilás vou usar esse corretivo aqui que é da Ruby Rose cores opostas elas se anulam então quando eu aplicar o lilás aqui ele vai anular esse amarelado base ficar no meu subtom correto é importante você ir colocando aos pouquinhos pra não dar problema você não colocar demais acabar ficando lilás cor 03 um pouquinho e eu consigo consertar e com o próprio pincel que a gente aplicou a base a gente vai vir fazendo o mesmo movimento uma base totalmente seca não vai dar certo ela vai secar na sua pele não vai se misturar com o produto tem que ser uma base que não seque errado depois é só vir dando acabamento com a esponjinha pra assentar essa base como a gente passou o pincel pode ser que fique alguma listrinha das ervas do pincel só dando batidinhas e pronto agora a gente vai pro contorno eu vou usar esse contorno aqui da Mariana Saad cor Tosted contorno é muito fácil de trabalhar contorno em bastão vou ensinar pra você você usar um contorno cremoso porque eu acredito que vai ser muito mais prático do que um em pó às vezes pode manchar muito mais fácil a pele como é que você vai aplicar o contorno? aqui você tem o seu ossinho da bochecha não é isso? embaixo do seu ossinho você vai aplicar o seu contorno e a gente vai fazer assim antes de chegar aqui no olho eu já parei por isso eu trazer isso pra cá senão vai manchar vai ser produto em excesso você tem a testa muito grande assim como a minha você quer disfarçar? você vai aplicar na testa toda assim se você tiver a testinha pequena você só aplica aqui nos cantos mas se sua testa for muito pequena nem aplica contorno contorno ele serve pra esconder as coisas aí aqui no queixo eu vou aplicar aqui embaixo só um pouquinho assim ó porque isso aqui ajuda na papada se você quiser aplica aqui assim ó dá um pump nos seus lábios nariz não tem segredo é só fazer assim contorno mesmo do nariz uma esponjinha mesmo começa no primeiro que a gente aplicou né porque ele já tá mais seco mas ele demora pra secar ele não seca tão rápido e dando batidinhas a gente vai e já traz pra cá em direção a sua boca dois dedos da boca o contorno para esfuma em direção a raiz do cabelo não tô arrastando tá tô dando batidinhas as batidinhas tem direção cuidado pra quando você for esfumar você não descer esse contorno e ele é esfumado onde ele está exatamente onde ele está só com batidinhas ó do outro lado agora aqui no nariz muito fácil dá batidinhas esfumando com a bundinha da esponja eu apliquei a base com a parte de cima da esponja pode vir com a parte de cima e esfumar porque vai tirar também a marcação eu não faço muito isso porque eu sei quando aplicar o pó ele meio que vai sumir um pouco então vai ficar praticamente zero contorno muito prático agora a gente vai selar essa pele eu vou usar esse pó aqui adridio pó finíssimo na cor natural e pra selar sempre você vai vir com a esponjinha aonde você tem as dispersões onde a base estiver acumulada você vem com a esponjinha pra pó essa daqui é da She Glam pega o pó tira o excesso e ó é assim tá batidinhas a gente vai selar o rosto todo desse jeito depois de selar vamos remover esse excesso de pó com a mão leve tá vem arrastando com a mão pesada não pra não acabar manchando a maquiagem agora vamos para o blush que é uma das minhas partes favoritas pra facilitar a tua vida é bom tu escolher um blush cintilante e ele é blush e iluminador ao mesmo tempo ele vai trazer a cor e o glow que você precisa e aí você não vai precisar ter dificuldade pra aplicar iluminador nem vai ficar aquela divisão eu confesso que mesmo eu sabendo aplicar iluminador e blush sem divisão eu prefiro um blush iluminado porque o acabamento fica lindo o que eu vou usar é o blush da Marília Mendonça cor Celebration e tem essa cintilância linda e ele quase não adiciona cor é muito bom pra você que tem dificuldade tem medo de ficar parecendo uma palhacinha um pincel de blush bem fofinho a gente vai começar aplicando o blush é sempre aqui nesse ossinho tá vendo? se você quiser trazer pra cá e aplicar assim você vai ficar parecendo que tá queimadinha do sol se você quiser aplicar somente aqui vai dar um lifting e levantar o rosto levantar o seu olhar e aí ó, você pode fazer assim ó tá vendo? não me canso de aplicar blush aqui como esse quase não adiciona cor vou aplicar ele aqui ó queixo normalmente é onde eu aplico blush mesmo tá? e iluminador também aqui na testa isso é uma coisa muito a gosto e se você não gosta você não precisa aplicar, tá bom? já que a gente gosta de glow vamos para a bruma a bruma serve pra aumentar o glow, o vício da sua pele tirar aquele aspecto de pó deixar a pele com um aspecto mais natural porém tem que ter muito cuidado porque algumas brumas tiram a resistência à água da maquiagem se a sua maquiagem é à prova d'água não tem que usar uma bruma e sim um fixador que você sabe que realmente vai fixar e vai deixar a sua maquiagem à prova d'água hoje a gente vai usar uma bruma efeito glow daqui aí da Stay Fix sinceramente essa é a bruma mais glow que eu já usei a bruma glow tem a bruma matte também tá? mas essa é a glow agora é esperar secar enquanto a bruma seca eu já limpei minha sobrancelha porque tava suja de base é importante fazer isso, tá? minha vibe é só pintear a sobrancelha que eu acho muito mais bonito fica bem natural e eu acho que chamo muito mais atenção pro olhar, sabe? fica uma coisa mais bonita mais natural eu vou usar a cera para sobrancelhas da Benefit e a gente vai pintear a sobrancelha pra cima é só o glow o vício dessa pele e a naturalidade agora a gente vai tirar o excesso de corretivo e base que tiver aqui em cima dos olhos pra gente poder vir fazer esse olho que vai ser um olho muito fácil pra fazer o olho eu vou usar essa paleta Ginger Glow da Mari Maria eu vou usar esse primeiro tom de marrom aqui a gente vai aplicar com um pincel assim fofinho é só aplicar assim, ó em toda a pálpebra, tá bom? se tu quiser tu dá uma amassadinha no pincel muito mais fácil tu vai aplicar e o produto já vai vir esfumado olha a diferença de uma pálpebra pra outra já foi o marrom pra outra agora agora vai usar esse pincel assim um pincel bem de esfumar pegar esse marrom aqui mais escuro dá uma batidinha pra tirar o excesso a gente vai aplicar aqui, ó só na pálpebra móvel e aí depois que você aplicar você esfuma subindo ela pra se misturar com o outro marrom que a gente aplicou e aí essa técnica fica super fácil porque o outro marrom já foi aplicado já foi esfumado então um vai se misturar com o outro muito rápido agora vamos pegar um pincel de precisão uma acrilã você pesquisa pincel de precisão que são esses bem fininhos assim aplicar embaixo do olho fazer esses detalhes com o mesmo marrom pego dou batidinhas nunca esquecer disso isso é muito importante aí a gente vai aplicar aqui, ó embaixo do olho e esfumar agora a gente pega um pouquinho do marrom mais claro que foi o primeiro que a gente usou passa em cima desse pra ajudar a esfumar melhor esse mesmo pincel eu vou pegar o dourado e a gente vai aplicar aqui no cantinho interno e aqui, ó na curvinha da sua sobrancelha agora a gente vai aplicar uma máscara de cílios e uma máscara que vai ficar muito bonita nessa make aqui que é mais sofisticada elegante ao mesmo tempo sutil, né? essa máscara aqui, ó é a Visela que é a máscara marrom a No Panda Brown mas elas lançaram também a Big No Panda Brown essa Big No Panda tem um aplicador maior já essa daqui tem esse aplicador menorzinho pra você que é iniciante é perfeito invista em máscaras de cílios que tem esse aplicador pequeno essa máscara também é a prova d'água não sai manchando a sua pele se aplicar um pouco de água morna que ela vai sair facilmente esse foi o resultado da máscara ela dá uma penteada legal nos cílios só que eu acho que ela não é de dar volume achei que ela cresceu deu um pouco de volume mas não tanto apliquei duas camadas agora nós vamos para os lábios lábios é algo bem sutil também bem feito pra te deixar com um bocão chamando a atenção a gente vai começar desenhando os lábios com esse lápis de boca aqui da RK que é maravilhoso e a cor dele é a cor nude eu sempre faço assim ó desenhar os lábios e eu sempre desenho fora da linha do lábio você consegue aumentar o seu lábio mas não muito ó eu faço uma linha reta e venho descendo fora da linha do lábio quando chega aqui na metade eu já venho começo a aplicar na linha do lábio porque senão pode ficar muito artificial e é assim que tu faz um preenchimento labial sem agulha e embaixo é do mesmo jeito tá a gente vai trazer esse lápis um pouco mais pra dentro não vai só ser um lado e fora do lábio não vai trazer ele um pouco mais pra dentro então esfumada agora é só aplicar um hidratante labial vou usar esse daqui que é um lip balm da SP Colors que ele tem uma corzinha ó se fosse um batom hidratante mesmo a cor 04 olha só pronto a make já tá pronta você já tá belíssima pra ir pra qualquer lugar desse jeito pode ir pro trabalho pode ir pro rolê pode sair à noite pode sair durante o dia porque essa make combina com tudo então foi simplesmente um manual da make que você que não sabe se maquiar precisa aprender pra arrasar na maquiagem fica muito linda e eu confesso que é um dos meus estilos de maquiagens favoritas nesses tons em marrom o mais básico possível que traz muita sofisticação e elegância o que tu achou dessa make? comenta aqui se tu achou tão horrorosa que tu vai reproduzir não se esquece de se inscrever no canal deixar o like se esse vídeo te ajudou um beijo